Olá pessoal, bom dia a todos os participantes da semana de tecnologia da TAPEC Presidente Prudente e hoje especialmente com a realização da nossa 12ª CETEC do curso de ADS. Mas antes de falarmos um pouquinho sobre o nosso evento, eu gostaria de parabenizar todos os professores e especialmente os nossos docentes da TAPEC Prudente pelo Dia do Professor. Profissão que vai muito além de transmitir conteúdos e preparar profissionais para o mercado de trabalho. Professores que transformam vidas. Que Deus nos abençoe nessa missão e profissão tão nobre. Este ano, nossa CETEC está um pouquinho diferente, de modo remoto, mas com o mesmo objetivo, de proporcionar um momento para adquirirmos novos conhecimentos. Nossa programação começa agora com a palestra Transformação Digital e Inovação e Inteligência Artificial e será administrada pelo profissional da IBM, Sérgio Gama. Posteriormente, nós teremos a fala sobre o desafio da criação de um software como serviço e será proferida pelo Júlio Citorlin, Diretor de Tecnologia da Cobmais e Leandro Santos, Diretor Comercial da Cobmais. No período da noite, a nossa programação continua. A partir das 19 horas, nós teremos o nosso tradicional papo técnico que será conduzido pelo professor Marcelo Tenório e por alunos regressos de ADS. Será um bate-papo para falar sobre trajetória acadêmica e como foi a inserção desses alunos no mercado de trabalho. Logo após, nós teremos o professor Dr. Fernando de Assis Rodrigues abordando sobre serviços de redes sociais, coleta de dados e privacidade. Pessoal, durante cada atividade, será encaminhado no chat um formulário para registro de frequência de nossos alunos e para a posterior emissão dos certificados. Neste momento, eu gostaria de convidar e agradecer também a nossa professora doutora Ana Carolina Gracioso, que irá apresentar o nosso palestrante. Bom, bom dia a todos. Gostaria de agradecer, né, começar agradecendo primeiro a participação de todos os nossos alunos. lembrando que esse evento é feito para vocês, né, para a gente, mas para vocês. Então, vocês são aqui os nossos atores principais. Agradecer a professora Elaine pelo convite e agradecer, assim, imensamente o Sérgio Gama por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que, em época de pandemia, as pessoas, elas estão muito sobrecarregadas, né, a gente sabe que está todo mundo sem tempo, então a gente sabe que o quão especial é a gente poder ter um profissional, né, do NAIP aí, do Sérgio Gama, prestigiando o nosso evento e compartilhando um pouquinho aí das suas experiências com os nossos alunos. O Sérgio, ele é engenheiro mecatrônico com mais de 25 anos de experiência em TI como desenvolvedor, analista de sistemas, consultor, arquiteto de soluções, gerente de projetos e gerente de operações. Ele atua há 15 anos no setor financeiro como arquiteto de soluções, especialista em EDM, BPM, aplicações distribuídas, soluções tech office para banco. Também na indústria de seguros, trabalhou oito anos como arquiteto de soluções, gerente de projetos e gerente de operações em soluções de seguros e previdência privada aí com soluções implantadas no Brasil, China e Índia, sendo responsável pela arquitetura, desenvolvimento, entrega e suporte dos projetos. Ele tem experiência em projetos ERP, como gerente de projetos, em uma variedade de indústrias, incluindo química, eletrônica, saúde e financeira. Hoje, ele é o principal evangelizador da IBM América Latina para a plataforma de inovação digital, atuando aí como palestrante, então aproveito também que o palestrante é um pouco professor também, então para dar parabéns a todos os professores e ao Sérgio Gama pelo nosso dia hoje, né? Então ele trabalha como evangelizador e palestrante da América Latina para a plataforma de inovação digital, certo? Em eventos, conferências, congressos pelo Brasil e no mundo afora, tanto em empresas quanto em universidades. Além de tudo isso, ele é membro do Conselho da Academia de Tecnologia e Liderança Técnica da IBM. Então, gente, vocês estão com certeza em excelentes mãos. Sérgio, seja muito bem-vindo e mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Aproveito também para parabenizar a professora e todos os outros professores também pelo dia aí. Nós somos professores de alguma forma, né? Quem compartilha conhecimento, acho que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né, professor? Agradeço muito aí o convite da FATEC. Vocês reparem que no meu currículo eu parei nos 25 anos, então eu sempre falo assim, mais de 25 anos, eu parei por aí. Então, mais de 25 anos pode ser qualquer coisa, né? E o currículo é extenso aí, mas no fundo eu sou hoje um líder técnico na América Latina dos evangelizadores, tá, gente? Então, basicamente é isso. E meu trabalho é fazer isso, como a professora comentou, é divulgar, disseminar, né, levar o conhecimento, levar o conhecimento da plataforma, da IBM. Então, vamos falar de transformação digital, falar de inovação e falar de inteligência artificial também. Tá bom? Bom, posso começar a minha apresentação? Vou compartilhar minha tela. Por favor, Sérgio. Então, somos todos ouvidos aí. Muito obrigada. Obrigado vocês. Muito obrigado. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu acho que está tudo certo. Espero que tenha um som aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, compartilhar. E vamos aqui para a minha apresentação. Cadê, 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 cadê? Fazer assim, e aqui, cadê, cadê? Opa, não, não é isso. Será que eu não abri? É isso? Cadê? Cadê minha apresentação, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Eu não abri, é isso? Pô, aí não dá. Mas é rápido. Eu abro, ela está aqui, ó. Engraçado. Aqui, ó. Onde eu tenho milhares de apresentações, mas eu tenho a apresentação correta aqui, que eu já sei até qual que é. Essa de setembro. Então tá, ela já estava aberta. Deixa eu só colocar no modo apresentação. Deixa eu ver se vai ficar na tela correta, que eu estou com duas telas aqui. Deixa eu fechar essa daqui. Isso aqui é um projeto... Ah, cancela, não, salvar. Desculpa. Vamos lá. Aqui, salvar. Ok. Então agora a gente vai para o modo apresentação, tem que dar tudo certo. Espero que você está compartilhando sua tela aí. Só aproveitar avisar os alunos. E conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês já podem ir postando nos comentários. E eu vou anotar as principais ou as mais recorrentes, né? Porque se não der tempo de responder todas as dúvidas, então eu vou direcionar para o Sérgio as que a gente percebeu que acabam sendo mais recorrentes. Então os alunos não precisam esperar o final da apresentação para postar as dúvidas. Mas no final, aí eu faço os questionamentos deles para você, tá, Sérgio? Perfeito. Vocês estão vendo minha tela agora? Tá perfeito, tá ótimo. Estamos sim. Eu tinha preparado tudo aqui, mas não sei porquê. Bom, tudo bem. Agora está tudo certo. Então, gente, já fui apresentado. Vocês terem uma ideia, a gente tem um monte de título na IBM. Eu estou na IBM há 11 anos. Eu trabalhei 15 anos em banco. A professora falou bastante a respeito do meu currículo. Eu estou há 11 anos nessa função. Mas a minha carteira de trabalho está arquiteto de software, tá? É bem simples. A gente vai ganhando outros títulos dentro da IBM. Até brinco que o salário não aumenta nada. Mas a gente vai ganhando um monte de título. Então, a ideia é falar de transformação digital, do que está acontecendo agora, no momento. E aí, inovação, extremamente importante. E por que da inteligência artificial? E o que é esse negócio de inteligência artificial? E como isso faz com que a gente seja um motor de transformação digital e inovação, tá? Eu vou começar aqui para a gente contextualizar um pouco do que aconteceu nos últimos 70 anos, né? Então, a gente está falando de evolução tecnológica, né? Evolução das capacidades computacionais, né? Ou seja, a gente começou aí mais ou menos ali nos anos 50, né? Onde a gente começa realmente... Os primeiros computadores um pouco antes. Mas, realmente, eu acho que o grande boom aí, pelo menos nas grandes empresas, né? Nas empresas que faziam pesquisa, especialmente IBM, né? Que começou a desenvolver os computadores também. A gente... Ali, nessa apresentação, eu estou mostrando o Mark 1, né? Que vocês estão vendo aí do lado esquerdo. É um computador que a IBM desenvolveu, por exemplo, com a Marinha. Isso em 1947, tá? Um pouquinho antes de 50. E esse computador, que era uma sala inteira, ele fazia cálculo de visão em 10 segundos, tá? 10 segundos é muito tempo, gente, né? Pensa bem, né? 10 segundos. Se a gente parar aqui e fazer um contador aqui, 10 segundos é bastante tempo. Mas, para a época, era incrível. Porque ele veio para substituir o trabalho dos computadores, né? Então, para quem não sabe, computador tem esse nome. Porque existia uma profissão chamada computer. Computer era a pessoa que fazia cálculo. Existia calculistas, né? Existe ainda hoje, mas naquele tempo era muito comum, né? Então, os calculistas, os especialistas em cálculo. E os computadores vieram com o objetivo maior de absorver essa questão de cálculo, né? Ser muito mais preciso e mais rápido. E verdade, e foi, né? Do lado esquerdo também, vocês podem notar, até para a gente falar um pouquinho da evolução, do que aconteceu. A gente tem ali um disco de 5 megas, né? Esse disco de 5 megas, a IBM, para vocês terem uma ideia, isso aqui é 1956, 57, tá, gente? Olha só, aquela caixona ali que o pessoal está colocando no caminhão para transportar. Como eu falei, um disco de 5 megas. Um absurdo, né? Imagina, hoje 5 megas é uma imagem que vocês tiram no celular, né? Uma foto. A IBM, ela vendia nessa época, alugava, na verdade, por 10 mil dólares um mega. Tá, então a gente está falando de 56, 57. Um mega, se você quisesse, tivesse uma empresa, tivesse interesse em utilizar e armazenar, você poderia alugar um mega por 10 mil dólares, tá? E aí vem evoluindo, né? Então não vou falar para todos eles, mas a gente vem nessa evolução de tecnologia, numa velocidade inacreditável, cada vez mais rápido, mais poder computacional e cada vez menor, né? Então vocês estão aí com celulares, com certeza, muito mais poderoso que o nosso 370, entra aí na época de 70, né? Ou, imagina, perto do Mark 1. O Mark 1 não é nada perto do celular de vocês. Então, gente, isso aconteceu em 70 anos, né? Essa velocidade. E se a gente parar para pensar, a gente tem aí, falando do homens, homo sapiens, né? Dois milhões e meio de anos. E aí se a gente falar da revolução industrial que aconteceu lá no século XIX, pra cá, olha a loucura que aconteceu em termos de tecnologia, né? Então é um absurdo. A velocidade, se a gente pensar no todo o período da história, e aí a gente tem um período curto que daria alguns minutos, aconteceu essa coisa maluca, né? Muitos de vocês já nasceram nessa... na internet, redes sociais, né? Se não nasceram, cresceram com isso. Eu sou um pouco mais velho, então eu vi os primeiros computadores. Por exemplo, aqui tem o primeiro personal, o personal computer da IBM, que foi lançado mais ou menos em 81. Então, até então, gente, não tinha computadores. Não era possível ter um computador, né? Um desktop em casa. Os computadores eram de empresas, eram no in-frame, coisa do tipo. E aí a gente vem. No ano 2000, acho que é um grande boom, né? Então tudo vem amadurecendo. A internet, que veio mais ou menos em 91, né? E aí, lógico, a internet era ruim ainda, mas existia internet. Existia a possibilidade de conexão e integração das pessoas. E a conexão, integrar as pessoas no mundo inteiro. Mas ainda não era com a qualidade que nós temos hoje, né? Não alcançamos a qualidade que a gente gostaria também, mas já está incrível. Então, eu acho que o grande... E assim, o que mostra essa história aqui? Que a cada ano, a cada cinco anos, a velocidade aumenta. Então, ao invés de eu ter uma transformação em cinco anos, eu começo a ter três, dois, um ano. Hoje, todo mês, tem coisa nova, né? Então, quem está programando computador sabe do que eu estou falando. A gente tem novos frameworks, novas versões de várias linguagens de programação, tecnologias, né? Se lançando aí novos hardwares. Então, gente, o que aconteceu nos últimos 70 anos foi uma coisa maluca. Eu participei de pelo menos 30 anos, né? Desde os primeiros personal computer. O primeiro computador desktop que eu programei na vida, ele tinha 48K bytes de memória. 48K de memória para rodar programa, gente. Então, assim, alguém consegue imaginar você programar? A gente programava basic, né? E aí, eu trabalhei em banco nessa época e vem evoluindo. E a gente agora, estamos falando aqui no lado direito, falando da história da IBM, né, gente? Não é só a IBM, mas aqui eu estou falando um pouco mais da história da IBM, né? Razões óbvias. E aí, a gente lançou, neste ano, aí no começo do ano, o Z15, tá? É uma inframe, gente, tamanho de uma geladeira. A gente chama de geladeira, né? Ele parece uma geladeira. O que normalmente, né, de forma simplista, é ligar na tomada, ligar no cabo de rede e usá-lo. É como se fosse uma geladeira. A gente brinca dizendo que é uma geladeira. Mas ele pode ter 40 terabytes de memória. 40 terabytes de memória, né, de disco, tá? Ele funciona com processadores. Pode ter 190 processadores de 5.2 GHz. Então, assim, gente, MHz é um absurdo, tá? De computador, é um mainframe da IBM. A IBM lidera esse mercado de mainframe no mundo. 99% do mercado usa mainframe da IBM. E aí, a gente vai para o quanto computer. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas a gente está indo para uma outra era computacional. Ou seja, a gente está saindo. Saindo ainda, não. Não posso dizer saindo. Mas a gente, até então, a gente fala de bits, né? Zero e um, né? Então, tudo no computador é zero e um, né, gente? Não importa se é áudio, se é imagem, se é texto. É zero e um, pronto, acabou. O quanto computer, ele começa a falar de qubits, né? E na mesma posição onde eu tinha zero e um, eu posso ter zero e um. Eu estou falando de física quântica, tá? Esse do lado direito aí que vocês estão vendo o quanto computer, ele é o computador. Eu tive o privilégio de visitar isso aqui em Nova York. Então, ele fica pendurado. Não pode ter vibração. Então, ele fica pendurado, esse processador, né? Ele trabalha por ondas. E na ponta dele embaixo, tem um processador, né? Esse processador, ele trabalha no zero absoluto, né? É do 272.9 graus centígrados. Negativos. Tudo bem, gente? 272 graus negativos. Legal? Então, só para ter uma ideia de onde a gente está chegando. Isso aqui vai ser realidade na nossa vida. O quanto um computer, acredito que em cinco anos. Hoje existe. Já é possível testar, inclusive. Mas realidade mesmo na nossa vida, no dia a dia. Provavelmente há cinco a dez anos. Eu acredito. Tá? E o Sérgio Gama. Legal? Beleza. Então, evoluiu absurdamente, né? Vocês estão com um supercomputador no bolso. Imagina eu, 25 anos atrás, com um negócio desse na mão, né? E aí a gente pode falar também, uma coisa puxa a outra, né? Quando eu falo de evolução tecnológica, acontece, ao mesmo tempo, a revolução industrial, né? Então, vem a partir da revolução industrial, aí desde as primeiras revoluções, né? De gerador de energia por vapor, carvão, energia elétrica, linha de produção, depois vem internet. E aí a gente, isso, gente, a gente poderia falar aqui também, eu não vou falar, mas a gente pode falar de um outro fenômeno que acontece, que é a revolução da sociedade. Sociedade 1.0, 2, 3, 4, óbvio, né? Se eu tenho concentração, agora eu tenho fábricas que estão se modernizando, né? Falando de evolução industrial, revolução industrial. Então, a gente começa a falar de concentração urbana, né? Então, aí a discussão poderia ir longe. Então, isso é tudo. É um pano de fundo a respeito do que está acontecendo hoje, né? Em termos de transformação, né? Digital. Ou seja, tecnologia, revolução industrial, a própria revolução da sociedade como um todo. A gente está indo para a sociedade 5.0. A gente está na 4. Eu acho que a pandemia está acelerando para que a gente vá para o 5, né? A 4 é conexão. É o que vocês vivem, né? Totalmente conectado, todo mundo no celular, falando com as pessoas, compartilhando, lendo informações, milhões de informações ao mesmo tempo. A 5.0, a ideia é que a gente comece a se humanizar, se preocupar com o meio ambiente, com a sociedade, com os recursos naturais e tudo mais. Então, a gente acha que está caminhando um pouquinho para a sociedade 5.0, tá? Legal. Tudo isso para dizer que com isso tudo e com a internet em uma velocidade incrível, a gente falou que a internet começou em 91, mais ou menos. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a internet quando começou, mais ou menos no 91, pública, né? A internet existe há muito tempo, já existia há muito tempo. TCP e IP, as redes de computadores, essa coisa já existia. Lógico que o objetivo maior era a questão do militar, de defesa, né? Sem muita tecnologia, sempre vem a partir da questão da defesa, da questão militar, né? Mas 91, mais ou menos, lançou. E aí, gente, para vocês terem uma ideia, a internet no mundo trafegava 100 gigabytes por dia. 100 gigas por dia. Gente, não é nada hoje. Hoje é isso vezes mais ou menos 12 mil por segundo. Então, hoje são alguns bilhões de dados a cada segundo. Então, olha só o que aconteceu no mundo. Você falar de giga, gente, é outra coisa importante, né? Para vocês que estão acostumados com giga, giga é bobagem para vocês todos, né? Ah, falar, eu tenho aqui 100 gigas de disco disponível no meu disco, né? 100 gigas de espaço. Gente, gigabyte, quando eu comecei em tecnologia, gigabyte era uma ficção científica. A gente não tinha. Lembra que eu tinha 48K de memória, né? E o meu primeiro HD, né? Que era um Vinchester, era um HD, gente. Era uma caixa desse tamanho que eu coloquei no computador. Primeiro, eu já me sentia semideus porque eu tinha 10 megas, né? Então, um absurdo. E com tudo isso, aí a gente falou de internet. Internet, a gente usava linha de escada, usava linha de telefone para se conectar. A gente não tinha internet como hoje, né? A gente tinha que usar uma placa de fax moda. No começo era 48K, chegamos quando a gente estava bem numa placa 33 e 600, usando o pulso, né? E aí a gente usava da meia-noite às seis da manhã quem usava em casa para pagar um pulso só, tinha uma promoção e tal. Era um absurdo, era muito lento. Para vocês terem uma ideia, eu recebia e-mail no banco e às vezes o e-mail vinha lá com um arquivo anexado, né? Eu olhava o arquivo de um mega. Um mega, né? Nada. Mas esse um mega, eu começava a baixar ele por volta das dez da manhã. Ele terminava de baixar esse arquivo às quatro da tarde. Então, gente, era essa a nossa vida, né? Então, assim, um mega, dois megas, nossa, a gente falava, e agora? Vou deixar baixando, vou embora, deixa durante a noite, amanhã eu vejo. Gente, com isso tudo, e aí a gente vem. Chegamos no ano 2000, a gente está falando de Edge, falando de 2G, o 3G, 4G e estamos caminhando para o 5G. Então, agora, realmente, a gente tem uma capacidade incrível, né? Para quem não sabe, o 5G provavelmente vai nos entregar uma capacidade de conexão de dez vezes o que a gente tem no 4G, né? Aí a gente vai realmente começar a chegar numa qualidade legal. Espero que a gente e todo mundo tenha acesso. Não adianta existir a tecnologia, né? A gente tem que falar de acessibilidade, usabilidade e habilidade de usar. Então, a gente tem que saber usar, poder usar e ter acesso. Então, espero que o 5G faça essa revolução. Então, gente, o que aconteceu? E aí, no começo dos anos 2000, 2005, vem o Orkut, 2006 o Facebook, 2007 o YouTube. O Google já tinha um tempo, mas realmente ele toma essa proporção, essa necessidade no nosso dia a dia, realmente também no começo desse século. Então, o começo desse século foi o grande boom. Então, tudo isso que eu falei de tecnologia até aqui, a gente enfiou no bolso. Então, acesso às tecnologias mais poderosas estão no bolso de vocês. Vocês acessam o Google, o Waze, o Uber, o YouTube, Spotify, Netflix, aqui. Então, esse poder fez o quê? Gerou dados, muito dado. Um problema que eu tinha lá no começo da carreira era, aonde eu consigo essa informação? Eu não tinha internet, gente. Eu tinha computador. Se eu quisesse essa informação, eu queria estudar. Eu ia na Livraria Cultura, procurava uns livros, que tinha livro, mas a maioria importado, alguns nacionais. E eu pegava um catálogo e comprava um livro e ia estudar. Então, isso é o que aconteceu nas nossas vidas lá quando eu comecei. Hoje, é o contrário. Você não tem o problema de conseguir informação. O problema é que você tem muita informação e você não sabe o que faz. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo, está dizendo, pô, é verdade. Eu estou aqui na linha de programação de computador e eu não sei por onde eu começo. O que eu faço? Eu começo com Python, com Ruby, com Java, com Node.js. E, cara, não sei o que eu faço, PHP, não sei o que eu devo fazer. Como é que eu... Onde eu começo a estudar? Então, esse é o problema. Eu vou estudar, vou para a internet, tem milhões de informações. E aí, como é que eu filtro? Então, esse é o grande problema hoje, né? Muito dado, cerca de 80% desses dados não são tocados, tá? Então, muito dado que está aí navegando e a gente não tem acesso, tá? Então, perceberam a loucura que está na nossa vida. Esse slide fala um pouco desse crescimento exponencial dos dados, né? Aqui a gente está falando de que... Isso aqui, esse meu slide antigo já, percebam que eu estou aqui falando de uma previsão para 2020. Nós estamos em 2020, né? Então, a previsão para 2020, não sei se isso aqui realmente aconteceu, mas a ideia é que a gente tivesse cerca de 44 zettabytes de dados no mundo, né? Zettabytes, gente, cada zettabyte tem um trilhão de gigabytes, né? Então, é muito dado, não dá para calcular e a gente sabe. Todo mundo usa aí o WhatsApp, manda áudio o dia inteiro, vídeo subindo no YouTube, é ilimitado. Então, crescimento exponencial dos dados. Aliás, dizem que 90% dos dados que existem no mundo hoje foram gerados nos últimos dois anos. E que nos próximos dois anos vai ser gerado mais dados do que todos os dados gerados desde a Idade da Pedra. Loucura. O que aconteceu com a gente, gente? Isso aqui, né? A gente se tornou extremamente poderoso, com o celular na mão, com a internet, óbvio, né? Tem que ter internet. Aqui é uma moça com um tablet, por um acaso. À noite, pode estar pedindo um Uber, normal, né? Isso aqui, vendo um saldo da conta dela, fazendo uma transação. Agora, com o Pix, né? Você vai fazer transação mesmo, vai mandar dinheiro. O amigo está lá na porta da balada, fala, pô, não tenho dinheiro. Cara, estou te mandando dinheiro aqui, o dinheiro está na conta. Ela pode estar fazendo uma pesquisa para uma viagem, fazendo uma cotação de viagem, uma cotação de seguro para viagem. O que ela quiser, pedindo comida, né? Isso mudou. Então, mudou a nossa vida. Como consumidor, né? Então, isso é realmente uma transformação digital. Algumas coisas acontecem, né? Alguns fenômenos. Então, por exemplo, eu coloco aqui o fenômeno do imediatismo. Isso é um fenômeno que está acontecendo, óbvio. Já que a gente está conectado e consegue tudo na hora que a gente quer, a gente acha que tudo tem que acontecer no momento que a gente gostaria que acontecesse. Então, por exemplo, vocês sabem disso. A gente chama o Uber e dá lá 10 minutos. Aí você fala, pô, vou cancelar, vou chamar outro. Você acha que 10 minutos é muito tempo? Porque você quer agora, você quer assim, eu quero chamar o Uber e ele aparecer aqui daqui a 2, 3 minutos no máximo. Eu espero 3 minutos, né? Eu vou ter um motorista para mim com carro, mas eu não quero esperar 10 minutos. E às vezes eu não estou nem com pressa, mas eu cancelo e chamo outro. Quem manda WhatsApp, por exemplo, fica olhando para ver se vai ficar azulzinho, se a pessoa leu, né? E se ela leu, você fica esperando que ela responda, porque ela acabou de ler. Então, gente, isso é imediatismo, né? Isso é uma loucura na nossa vida. Eu, quando comecei a trabalhar, a gente tinha uma caixa, para quem não sabe, caixa de entrada do correio, de e-mail, porque existia uma caixa de entrada física no banco onde eu trabalhei lá no século passado. Então, eu chegava para trabalhar, tinha uma caixa de entrada lá na porta. Eu via se tinha alguma coisa para mim, pegava e ia trabalhar. Eu não tinha e-mail o dia inteiro, WhatsApp, as pessoas falavam comigo. Eu não tinha, eu pegava minhas correspondências, via as correspondências, coisas de empresa, coisas até particulares, às vezes, e trabalhava o dia inteiro. Não olhava mais e-mail, né? Não tinha e-mail, né? Então, só que a gente, hoje, a gente trabalha nessa loucura. Isso é imediatismo, tá? Então, existem alguns pontos que a gente precisa repensar, tá? E aí, graças a essa velocidade incrível, a gente fala que a inovação acontece a cada minuto, né? Diferente do... Eu, quando comecei a programar, gente, eu comecei a programar Clipper Linguagem C. Eu fiquei, durante cinco anos, era o cara, uma linguagem Clipper com Linguagem C. Não mudavam as coisas. Era Clipper com Linguagem C, era o cara, né? Depois apareceu Visual Basic, apareceu Delphi. Eu comecei a programar Visual Basic e, durante uns cinco, seis anos, eu era semideus também, tá? Então, por quê? Não mudavam as coisas. Mudavam poucas coisas. Tinha poucas linguagens. Quem dominasse determinado duas, três linguagens era o cara, né? Então, hoje, não, né? E aí, gente, falando de dados, só para a gente contextualizar, e a gente vai partir por que eu estou falando de dados o tempo inteiro, né? Aqui, o Mark Anderson, não sei quantas pessoas vão conhecer, mas ele é o cofundador da Netscape, lá no século passado também, na década de 90, quando começou a internet, o Netscape era o browser, o principal browser, o mais utilizado no mundo. Acredito que 95% do que se utilizava como browser no mundo era a Netscape. Isso acabou que a Microsoft incorporou o Internet Explorer no Windows e a Netscape não deu mais certo. Teve processo e tudo. Mas o importante aqui é o seguinte, o Mark Anderson, que é esse cofundador, há pouco tempo ele falou que software está comendo o mundo, querendo dizer que está dominando o mundo. Tudo é baseado em software, né? E é verdade. Eu vi essa apresentação de uma pessoa falando a respeito do Mark Anderson, e aí eu pensei, falei, cara, não, eu acredito que software já dominou o mundo, né? Alguém tem dúvida, gente? As empresas mais ricas do mundo hoje, as mais poderosas, as mais valiosas empresas do mundo, são de software. São baseadas em software, são baseadas em dados, né? Os dados que eles têm é a coisa mais importante. Eu não sei quantas pessoas assistiram no Netflix, o social dilema das redes sociais, né? O dilema das redes sociais, que fala um pouco, né? Quem não assistiu, assista, né? O dilema das redes sociais é no Netflix. Fala um pouco a respeito dessas empresas, né? Que estão ganhando fortunas devido aos nossos dados, né? Ou seja, isso é empresa de software. Então, as empresas poderosas hoje no mundo, não é empresa de minério, petróleo, ouro, né? Que é minério, e aí, área financeira. Tudo que você imagina de carro, né? Pensa nos carros mais modernos, nas fábricas gigantes que tem que vender carro no mundo inteiro. Não são. Elas não estão nessa lista das empresas mais ricas do mundo. São empresas que, óbvio, aqui você pega uma Amazon, a questão de experiência do usuário. Eu sei, eu sou usuário da Amazon há mais de, pelo menos, há quase 20 anos. Então, e o que que... Qual que é o asset, gente? Qual que é o ativo principal dessas empresas? O dado. Eles têm dados a respeito das pessoas. Se colocar Google e Facebook juntos, sabem tudo sobre a gente, tá? Então, é só pra gente... Isso aqui é mais pra provocar essa ideia do dado, o quanto é importante, tá, gente? Então, hoje, se você montar uma empresa numa cidade, uma cidade aí no interior, uma empresa de táxi, uma frota de 40 carros. Então, o mindset tá mudando. Você tem uma empresa e seu ativo principal são 40 carros, ou seu ativo principal é saber sobre a mobilidade da cidade. Mudou. Então, é sobre a mobilidade, não é carro. Tá? Então, pensem nisso. Legal? E aí, gente, deixa eu ver. Vocês vão escutar o som aqui, será? Mas é um vídeo. Tocando de Macroó para o de Sérgio. Não sei se vocês estão escutando. Tem um áudio, é só uma música de fundo. Esse é o Tesla, é um carro autônomo, tá? Tá na Califórnia. Esse é um funcionário que tá indo trabalhar e o carro vai levá-lo. Tá? Ele não tá dirigindo. Ele tá ali meio, né? Certo medo, receio ali, né? Tomando cuidado. Mas ele não tá dirigindo o carro. O carro é autônomo, tá? Lá na Califórnia, como eu falei, no Vale do Silício, ele tá indo trabalhar na Tesla, né? Funcionário do Elon Musk. E esse Tesla é autônomo. Ou seja, eu tô falando de um carro de software, né? Ou seja, embarcado, muito software e sensores, né? Centenas de sensores aqui dentro desse carro pra poder ver todas as situações possíveis. Obviamente, gente, que a infraestrutura e o local onde esse carro tá dirigindo, tá indo, né? Ele tá chegando no escritório agora, ó, da Tesla, né? Esse funcionário desce do carro pra ir trabalhar e o carro vai procurar uma vaga sozinho, né? Então o carro sai, vai procurar uma vaga na garagem, ali no estacionamento da Tesla. Não tem a vaga. Alguém passa, o sensor percebe, ele para e ele vai pra rua procurar uma vaga. Ele acha uma vaga e estaciona. Então, isso aconteceu. Gente, esse carro, se a gente desembarcar o software dele, ele é um carro normal, né? Pra vocês terem uma ideia, o Tesla, por exemplo, quem tem um Golf? Aí eu tenho um Golf 2016, sei lá. Eu quero atualizar meu carro. Então eu vou na concessionária, levo meu Golf, falo, olha, quero negociar, vou deixar meu Golf aqui. Eu quero um novo, quero um novinho 2020, 2021. O que eu faço? Pago a diferença e levo o carro novo. Beleza? Funciona assim. O Tesla, você baixa o software, aí você tem um Tesla novo. Ele muda questões de consumo, de a forma que funciona o motor, tudo, porque é baseado em software. Então você baixa um pack novo e você tem um carro novo, muda painel, muda tudo. É tudo eletrônico aqui, tá? Então essa é uma... Esse carro custa 70 mil dólares, gente. Então, eu até brinco, né? Eu entre o Tesla, que é autônomo, e um Camaro, que custa 20 mil dólares nos Estados Unidos, eu prefiro o Camaro. Eu ainda prefiro dirigir. Gente, assim, minha opinião. Eu tenho algumas opiniões que de repente podem ser até polêmicas, tá? Eu não acredito em carro autônomo desse jeito. Eu acredito que a gente tem que tirar o carro da rua. Eu acredito... Não todos, por favor, né? Mas a maioria a gente tem que tirar. A gente tem que colocar um sistema de transporte bacana nas cidades, né? E que funcione. Aí sim, o sistema de transporte é autônomo, porque eu estou numa infraestrutura adequada. Agora, eu imaginar que o trânsito de São Paulo vai ter um monte de carro de dinheiro sozinho, não, isso é uma loucura. Para mim, isso aqui é uma viagem. A gente não vai ter isso aqui, esse carro indo sozinho com uma pessoa, levando a pessoa para o trabalho. Não faz sentido, tá? Então, eu acho que a maioria vai concordar comigo. Talvez um ou outro fale, não, Gama, não concordo. Outra coisa que eu não quero comprar... Gente, eu gosto de carro, né? Então, assim, eu não vou querer um carro onde não tem barulho, um carro elétrico, né? A gente gosta do som, eu brinquei do Camaro. Mas eu acho que para ter carro, eu não teria um carro desse e não acredito em carro autônomo para uma pessoa ir trabalhar, tá? Não acredito mesmo, acredito que a maioria vai concordar comigo. Opa! Gente, aqui. Inteligência artificial. Com tudo isso que eu estou falando, aquele carro está embarcado muito em inteligência artificial, ou seja, ele precisa ter essa capacidade, através de sensores, capturar dados e transformar isso em conhecimento ou em regras aonde ele pode, olhando essas regras, né? Ele pode prever situações, né? E aí ter essa capacidade de ser autônomo, né? Que vai servir, gente? A vida inteira. O que aconteceu com tecnologia? As tecnologias aparecem numa determinada, para um determinado uso. Mas muitas vezes, elas acabam não sendo usadas para isso e vão para outro caminho. Isso é normal, tá? Para quem tem celular aqui, o celular você vira, né? Ele tem um acelerômetro, que ele muda a imagem. Então a imagem está de pé, eu faço assim, a imagem, né? Ela fica aqui com uma... no estilo paisagem, certo? Isso aqui é do acelerômetro que está dentro do celular. Quem desenvolveu o acelerômetro não pensou no celular. Desenvolveu o acelerômetro, quem desenvolveu o acelerômetro foi a IBM. É uma patente da IBM no século passado. Por que a IBM desenvolveu o acelerômetro? Porque a gente tinha notebook com HD, com disco, que estava fazendo ali com a cabeça de leitura, né? A agulha ali de leitura do disco. Só que ele não tinha acelerômetro. Então naquele tempo, quando eu comecei os primeiros computadores ali, gente, se alguém passasse do lado da sua mesa e batesse na mesa, você perdia o HD. Eu não sei se vocês sabem disso. Eu perdi HD. Então era um terror. A gente brigava com os colegas no escritório. Por quê? Porque de repente passava alguém e batia na mesa. Aí você olhava o computador, o computador fazia uma tela meia azul assim, esquisito, parava de funcionar. Por quê? Não tinha acelerômetro, gente. Deixa eu ver aqui. Tem uma... Não tinha acelerômetro, né? Então o acelerômetro foi feito com o intuito de perceber qualquer vibração, qualquer movimento, ele trava a agulha ali de leitura. Nunca mais. Hoje a gente pode... Os notebooks da IBM, não esse aqui é um Mac, mas o ThinkPad, a gente jogava ele em cima da mesa assim, ó. Largava e jogava, ele funcionando, ele continuava funcionando. Então o acelerômetro foi feito para isso. Então como eu falei, a tecnologia às vezes tem uma direção, mas acaba sendo usada em outro lugar. Então o acelerômetro hoje foi para o celular. Então aí o cara da Apple olhou e falou para o acelerômetro interessante, né? Eu poderia usar, uma vez que ele percebe movimentos, né? Qualquer movimento eu poderia usar isso para mexer aqui na imagem, a forma de exibição. Então é usado também para ver terremoto, né? Não foi feito para isso, mas porra, se eu pego a vibração, qualquer vibração e eu consigo capturar essa vibração, eu posso usar nos sensores para perceber qualquer abalo sísmico, certo? Então, por isso que eu estou falando do carro aqui, esse estudo sempre nos traz alguma coisa, sempre nos leva para outro caminho. Então eu não acho que vai ficar no carro, mas todos esses estudos, um monte de pesquisa em volta vai ser útil com certeza, né? Gente, inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Todo mundo sabe, a gente não precisa ver uma palestra para saber disso. é a gente simular a capacidade cognitiva do homem na máquina. Gente, eu falei de capacidade cognitiva, toma cuidado que tem pessoas que falam simular a inteligência humana. Não, a inteligência humana é algo que a gente está descobrindo ainda como é que funciona. E ela é muito ampla, né? A inteligência humana não é bit-byte, não é zero e um, né? Eu tenho, a inteligência humana tem baseado em milhares de sensores pelo corpo, né? Que com esses dados, todos que chegam no cérebro que tem milhões, bilhões, eu vou até falar disso, de neurônios, ele tem uma forma de analisar e perceber esses dados que a gente ainda não conhece perfeitamente bem, tá? Então, inteligência artificial é quando eu simulo capacidade cognitiva, capacidade de aprender do ser humano na máquina, tá? Basicamente isso. Inteligência artificial, conceito, né? E como é que eu dou inteligência artificial para uma máquina? Então, através de algoritmos. Esses algoritmos são chamados de machine learning e deep learning. Existem outros, mas no geral, eu tenho dentro da inteligência artificial, que é um conceito, eu tenho, então, os algoritmos, né? Que são os machine learnings da vida, que é programa de computador baseado em modelo estatístico, matemático, para perceber comportamento, entender comportamento, tá? No geral, né? E aí a gente começa a falar de deep learning, que é um subcampo do machine learning. Deep learning, eu começo a simular redes neurais. A ideia é de simular o que funciona um pouco o nosso cérebro. Vou falar de uma brincadeira que a gente costuma fazer com isso daqui a pouco. Percebam que eu coloquei uma linha do tempo aqui e 2010, gente, é o grande boom. Deixa eu até ver meu tempo aqui que eu estou preocupado, hein, gente? Porque eu saio falando e fico à vontade aqui. Tem tempo ainda, tá tudo ok. 2010 é o grande boom, tá, gente? Eu falei para vocês que no começo aqui desse século, a gente começa a falar de redes sociais e aí devido às redes sociais falar de Google, né, Facebook, por trás eu tenho que ter tecnologia para suportar essa quantidade de dados, imagens, fotos, vídeos. Então começa a evoluir a questão da tecnologia. Tanto o hardware, né? Estou falando de Spark, GPU, software, estou falando de Hadoop, né, coisa do tipo. Então eu preciso de tecnologia para suportar essa nova geração, essa forma nova de utilização de tecnologia. Então isso acontece no começo desse século. Acredito que entre 2005 e 2012, é uma faixa aí que teve uma grande revolução, né? Então a gente viu muito software, né, muito engine, muito machine learning, deep learning. E então, e eu vou falar um pouco mais a respeito. Então mais para entender o quê? Que inteligência de visão? Um conceito. E aí eu começo a falar, pô, se eu quero dar inteligência artificial para uma máquina, precisa funcionar mais ou menos como ser humano. Como é que funciona um ser humano? Ele tem capacidade cognitiva, fazendo uma interessante. Então precisamos falar de machine learning, eu preciso começar a trabalhar com machine learning para dar inteligência para a máquina. E aí começou a ir para o mundo do deep learning, tá? Aliás, vou até fazer a brincadeira aqui. Eu assisti algumas palestras nos Estados Unidos e o pessoal fala o seguinte, cara, você quer ser bom em inteligência artificial, né? Quer ser um cientista de dados? Quer o profissional, né? Que está em volta disso aqui? Você quer ser um cientista de dados? Você tem que conhecer Python, R, Scala, Spark, Hadoop, MapReduce, o que mais? Uma série de coisas, você tem que manjar de machine learning, estatística, né? E fingir que conhece redes neurais. E eu assisti duas palestras de diferentes pessoas, acho que uma era do Facebook, a outra de uma outra empresa, e os dois falaram a mesma coisa, né? Por que, gente? Porque lembra que a gente sabe, eu sei que quando a gente, dependendo do que a gente está sentindo, através de sensores, que hoje o pessoal consegue perceber, a gente percebe ações em determinadas partes do cérebro. Então, isso a gente vê na televisão, né? O cara está emocionado, então tem uma parte, aqui é onde faz o controle, aqui é coordenação motor, e assim por diante. Então, a ciência está muito boa nisso, mas ninguém consegue explicar o que acontece nas sinapses, né? Então, o pessoal brinca com isso, porque se os cientistas não entenderam muito bem o cérebro, totalmente como é que funciona o cérebro, como que um programador de computador disse, não, mas eu simulo aqui através de deep learning as redes neurais? Não é verdade. Então, é polêmico também que eu estou falando, sim, mas isso não é bem verdade. Então, existe uma simulação de redes neurais, mas não é do jeito que acontece, porque a gente não conhece bem. E aí, gente, aqui eu estou falando não de inteligência artificial. Gente, outra coisa, inteligência artificial, pelo conceito, a gente não chegou nela ainda. A gente está falando de sistemas especialistas e sistemas cognitivos. Tudo bem? A gente vai chegar lá. Então, mas sistemas especialistas e sistemas cognitivos é sensacional. Eu olho para um ser humano e eu percebo que ele tem vários sistemas especialistas. Por exemplo, a visão. A sua visão já é uma coisa fantástica. Se eu conseguir simular isso, é fantástico. Então, eu tenho a parte de computer vision, que trabalha com entendimento de imagem. Isso já é bacana. A capacidade de escutar, de entender a linguagem natural do ser humano, a gente começa a falar de natural language processing. Então, eu começo a falar de sistemas especialistas, não um sistema de inteligência artificial como um todo, mas eu começo a falar de sistemas especialistas ou sistemas cognitivos. Então, dá a impressão que eu estou até diminuindo a inteligência artificial? Não. Mas inteligência artificial é usado muito por quê? Porque marketing e para as pessoas entenderem é muito mais fácil. É complicado eu explicar sistemas cognitivos, sistemas especialistas. Então, inteligência artificial é natural que todo mundo entenda. Então, não é para enganar. É mais para dizer o seguinte, é mais fácil de entender e no fundo, de alguma forma, é discutível. A gente está falando de uma inteligência artificial. é que a gente não pode comparar essa inteligência com a do ser humano. O ser humano é muito mais inteligente que uma máquina. Hoje, como sistemas especialistas ou cognitivos, a gente está falando de fala. Então, os sistemas estão falando via assistente virtuais e tudo mais, ouvindo e entendendo o que você está dizendo. Então, já é bacana. Computer Vision está vendo, olhando para a imagem e tirando informações, tirando dados, essa imagem, informações, conhecimento. Na área de medicina, imagina, raio-x e tudo mais. e outras coisas, a área de face detection, a parte de security. Então, a interpretação, dentro de tudo isso, a gente está falando de NLP. Ou seja, na hora que eu escuto ou estou lendo um texto, essa máquina, ele precisa entender o natural language processing. Ele precisa entender o processamento de entendimento de linguagem natural. Está respondendo. Então, aprende. Então, machine learning é para aprender. Então, é muito bacana o que a gente tem hoje. E aí, gente, por que a gente não pode comparar? Então, o Gardner, mais ou menos em 80, ele diz o seguinte, porque a gente sempre falou de inteligência baseada em QI. Isso não é verdade. QI, ele mede compreensão, interpretação, matemática, lógica, matemática. Então, são inteligentes. O QI, ele se baseia na ideia de que pessoas inteligentes, elas têm uma capacidade de lógica matemática, de compreensão, interpretação de texto, por exemplo, muito bacana. Então, são pessoas inteligentes. Isso está errado, porque significa o quê? Quem não está na área de lógica matemática, interpretação de texto, por exemplo, um dançarino, um atleta, ele não tem inteligência? A gente poderia fazer um teste de QI no Cristiano Ronaldo, dizer, o Cristiano Ronaldo não tem inteligência. Então, não é verdade. O Gardner começa a falar de Howard Gardner. ele começa a falar de capacidades intelectuais. Nós temos várias. Então, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele tem uma capacidade intelectual que é a inteligência espacial, que é o dançarino tem, os atletas têm. Cara, o Cristiano Ronaldo, ele está correndo com a bola, ele bate o olho e chuta a bola, a bola cai na cabeça do cara. Isso é uma baita de uma inteligência, que um cara de matemática muitas vezes não tem. Então, dizer que o cara de matemática... gente, isso caiu. Então, na área de pesquisa, não se fala em QI. Não se usa QI. Se usa quais as capacidades intelectuais. Então, inteligência emocional, intrapessoal, interpessoal. Uma inteligência interpessoal, por exemplo, um vendedor. Tem um vendedor incrível. O cara vende qualquer coisa. Isso é uma inteligência, isso é uma capacidade. Criativa, né? A criatividade emocional, inteligência emocional. Aliás, o Gartner fala o seguinte, cara, eu não posso acreditar que uma pessoa... que é muito bom em matemática, em compreensão de texto, mas não sabe lidar com as pessoas, possa dizer que ela é uma pessoa inteligente. Ele acredita que essa pessoa, para ser inteligente, ele tem que ser capaz de ter empatia, entender as pessoas, se relacionar com as pessoas, ser bom em matemática, bom em interpretação. Realmente, essa pessoa é uma pessoa inteligente como um todo. Eu também concordo plenamente. Então, é isso. Falo isso tudo só para dizer o seguinte, só para enfatizar aquela ideia que eu falei, cara, a inteligência humana, ela está muito além do que a gente tem na máquina. A máquina provavelmente está alcançando o matemático. É interessante, porque aquilo que a gente usava como QI é onde a máquina está mais se aproximando. Vocês não viram um robô jogar bola como o Cristiano Ronaldo. Eu até brinco, cara, todo robô, todo humanoide que a gente vê na internet parece um retardado, não consegue andar. Então, a gente... Gente, quando a gente fala de inteligência artificial e a gente fala de humanoides, robôs, robô no sentido, parecer um ser humano, a gente está muito longe. Essa tecnologia está muito rudimentar, está muito ruim ainda. Por mais que... Pô, que bacaninha e tal. Não está. Onde a gente está muito próximo? Matemática. Aquilo que o QI avaliava é onde acho que a gente está mais próximo, tá bom? Só para dizer que nós somos muito mais inteligentes. E por quê? Isso aqui está para provar. Do lado direito, eu tenho um processador que é da IBM, é um processador que simula pseudos neurônios. Ele cria uma rede neural aqui nesse processador, tá? Ele tem capacidade de gerar um bilhão de pseudos neurônios. Aí, esse processador, olha só, ele funciona a 2 GHz. A velocidade dos sinais é de 300 milhões de metros por segundo. Beleza? Muito rápido, né? Uma velocidade inacreditável. E simula um bilhão de pseudos neurônios. Beleza? Do lado esquerdo, uma figura simulando o cérebro humano, né? Eu falei que o processador simula um bilhão. O cérebro humano, gente, para quem não sabe, tem cerca de 90 a 100 bilhões de neurônios. Muito mais do que a máquina. Cada neurônio faz mais ou menos 10 mil sinapses por dia. Que ninguém explica como é que é essa sinapse, tá? Um cientista nenhum. Ele diz que existe a sinapse, existe os sinais, mas não tem um cientista que explica como é que funciona a sinapse. Em que momento, como é que é ativado cada sinapse. Não. Até porque a gente está falando de trilhões e trilhões de sinapses possíveis por dia. Só que olha a diferença. O cérebro funciona a 200 Hz. E as sinapses, ela tem uma velocidade de 100 metros por segundo. Qual a conclusão desse slide? O cérebro humano é muito mais inteligente, tem uma capacidade cognitiva muito maior do que da máquina. Beleza? Então, nós somos muito mais inteligentes que uma máquina. A gente se adapta. Nós somos inteligentes porque a gente tem uma capacidade de adaptação inacreditável. Se o mundo acontecer uma loucura, a gente vai, de alguma forma, sobreviver. Pode ser que muito poucos, dependendo do que acontecer, mas a gente tem uma capacidade de adaptação inacreditável. E a capacidade de aprender, que é para se adaptar. Muito melhor. Só que é uma velocidade muito lenta. Então, por que eu preciso da máquina? Porque aquilo que ela aprende, que é menos do que o cérebro, ela aprende e faz numa velocidade inacreditável e não vai errar. Porque ela não tem questões emocionais, ela não tem outras questões em torno. Então, ela não erra e vai fazendo uma velocidade anormal. Então, se eu conseguir ensinar para uma máquina a ler documento, ela vai ler milhões de livros em algumas horas. E a gente, não. Essa é a grande diferença. Somos mais inteligentes, mas a nossa capacidade de processamento, que é o nosso raciocínio, ele é mais reduzido, ele é limitado por questões, gente, de economia de energia. Eu, quando olho uma imagem aqui na minha frente, eu posso estar falando com 30 pessoas numa sala e alguém fala, Gama, você lembra de uma pessoa que tinha uma camiseta com uma florzinha, não sei o quê? Eu vou falar, não lembro. Porque eu estou olhando aquilo que me interessa. Por que a gente faz isso? Para economia de energia. A gente precisa economizar energia. Se eu bater o olho e toda vez pegar todos os detalhes da imagem, eu estava ferrado. A gente como ser humano. A máquina, não. Se eu mostrar uma imagem para ela, ela vai pegar tudo. Por isso que hoje, um exame de oncologia, por exemplo, é muito mais preciso feito pela máquina do que pelo homem. Imagina um médico olhando uma imagem de raio-x contra a luz. Primeiro que ele tem uma tendência. Se você estava com dor do lado direito, ele está olhando do lado direito. E ele está olhando aquelas imagens ali. Então, agora, quando eu coloco uma imagem de alta resolução para um computador, ele vai pegar bit a bit de ponta a ponta. Então, até aquilo que a gente não pediu, ele falou, olha, tem alguma coisa errada aqui no canto direito na posição tal. Então, essa é a grande diferença. Então, o cérebro, a gente é muito mais inteligente ainda, muito mais. Mas a velocidade da máquina é incrível aquilo que ela aprende nas capacidades cognitivas. Isso aqui é uma brincadeira a respeito de expectativa. Aqui, a gente tem esse desenho, né? Ana Barbera, aqui de 66, tá, gente? Para quem não sabe, esse desenho foi feito em 66. Existiu uma expectativa muito grande a respeito de tecnologia. Eu sei, porque eu era criança, eu era em 80 e tal, né? 70 e pouco. E existia uma expectativa. Eu achava que no ano 2000 ia ter carro voador. A gente achava, né? Que a tecnologia estava avançando de um jeito que a gente ia ter carro voador e ia ser desse jeito. Então, uma brincadeira do que a expectativa? Agora, interessante, olha o painel do carro. É analógico. Olha o controle remoto da moça lá em cima na parte esquerda. É analógico. Impossível. A gente não usa analógico mais hoje. Então, eles erraram, né? Na expectativa. O carro aqui tem um motor que não existe ainda. Impossível. O próprio vidro desse carro também ainda não é possível. Mas o cara está com um painel analógico. Então, é interessante. Eu acho que a parte do meio ali, do atendimento médico, virtual, isso já é possível. Então, eu acho que isso aqui tem mais a ver com a realidade. Pensem. É um desenho de 66, né? Um robô ali, de novo, robô e humanoide. Impossível. A gente não tem. A gente não tem um robô que possa ficar dentro de casa e conversar com a gente e fazer atendimento ou fazer suco para a gente servir o almoço. Isso não existe. Isso não existe. Não é possível ainda. Está longe disso. A moça. Gente, supostamente essa família vive em 66, 2066, tá? Então, foi feito em 66 com a ideia de que é uma família vivendo em 2066. A moça está com o disco jogado no chão. Então, é só para brincar de que há as expectativas a respeito de filmes e desenhos. E aqui, percepção. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa aí nos sistemas computacionais do homem de ferro, que está do lado direito na parte de cima, é inacreditável, né? O Jaffes aí, o assistente dele, um computador inacreditável, não existe ainda. Se a gente pensar no Matrix, uma coisa louca, né? Aí já é ficção, ficção. Ali, lá para o lado de 70 também, lá no começo, ali, lá em cima, é perdiz do espaço. Ele tem que ser mais velho para ter assistido. Eu assisti em 70 e pouco, isso aqui foi feito em 60 e pouco. Eu assisti, mas era lá no... Mas era uma coisa mais antiga, né? E aqui, eu acho que é um pouco da realidade do lado esquerdo, na parte de baixo, é o Her, que o cara, ele se apaixona por um chatbot, ele começa a ter uma relação com o chatbot. A gente está mais próximo disso, talvez? Talvez, maluco. E o robô, impossível, não existe o Manodes desse jeito, não existe. Não tem como se movimentar desse jeito, não é preciso, a gente sabe disso. O próprio Skynet aqui, o exterminador do futuro, impossível, mas é a ideia. Isso aqui, percepção. Quando eu falo de inteligência artificial, as pessoas vão lembrar disso. Agora, a realidade, gente, é isso aqui. A realidade que vocês usam o dia inteiro, então, YouTube, Netflix, Alexa, se eu falar Alexa, ela vai começar a falar comigo, que eu estou com a Alexa aqui do lado. A Siri, do celular, o Google Home, Facebook, tudo isso que a gente usa o dia inteiro, usa inteligência artificial pra caramba, né? Eu tiro uma foto aqui, coloco no Facebook, ele já diz, olha, Gama, você não quer marcar tal pessoa? Ele já reconheceu a pessoa. Porque a gente passou por um processo de ensiná-lo por muitos anos, né? Então, eu fiquei marcando pessoas durante alguns anos, e agora, quando a gente coloca, ele já sabe quem são as pessoas. Então, vocês imaginam o conhecimento que tem essas redes, né? Então, é absurdo, né? Sabe tudo a respeito, ao nosso respeito. Pessoal, só por curiosidade, não sei quantos já ouviram falar do LGPD, tá aqui o nome, né? Lei Geral de Proteção aos Dados, ou seja, agora tá, entrou em vigor, né? A Lei de Proteção, né? Então, sempre, primeiro vem a tecnologia, depois um dia, alguém lá na frente vai falar de normatizar, normalizar, colocar um, as questões legais, né? Ver o que que, quais são as questões éticas em cima disso, então, sempre veio assim, gente. Então, a gente tá com a internet há tanto tempo, tanta gente vendendo dados ao nosso respeito, e agora tá se falando em Lei de Proteção aos Dados, que surgiu a necessidade, é importante. Por que que eu coloquei esse slide? Porque quando a gente fala de desenvolvimento de modelo de machine learning, por exemplo, aqui é uma análise preditiva, né? Baseado em dados de pacientes, né? O que eu quero dizer aqui é, eu não preciso do dado da pessoa, então eu não tô, de nenhuma forma, indo contra a LGPD, quando eu tô desenvolvendo um modelo preditivo pra pacientes que possam ter problema do coração, tá? Isso aqui é só pra dizer o seguinte, porque as perguntas, me fazem essa pergunta várias vezes, Gama, você tá dizendo que, aliás, eu nem falei, mas vamos falar. Quando eu falo de inteligência artificial, gente, eu tô falando de algoritmos que tem a capacidade de aprender, lembram? Né? Capacidade cognitiva, são algoritmos que tem essa capacidade, são programas que agora, quando eu coloco dados históricos, tem a capacidade de olhar praquilo e entender e aí aprender. É como a gente faz, né? Como ser humano. Então, inteligência artificial, eu preciso treinar lá. Não existe inteligência artificial que tá pronta, né? Então, o que, na verdade, eu utilizo são os algoritmos que tem a capacidade de aprender. Eu preciso trabalhar com os dados, né? Capturar os dados que eu preciso pra ensinar essa máquina e aí eu ensino. Por isso que é machine learning, né? Não esqueçam disso, tá? Preciso dos dados pra ensinar a máquina. Então, aqui, me perguntam assim, Gama, já que você precisa dos dados e com o LGPD, isso quer dizer que vai impactar no desenvolvimento dos modelos de machine learning? Então, só pra dizer pra vocês, não, no geral, não, porque eu não preciso saber quando eu tô pegando o dado de um paciente, se é o Sérgio Gama, qual é o cartão de crédito dele, qual é o CPF, qual é o RG, eu não preciso saber, gente. Eu preciso só saber, é homem, é mulher, come o quê? Vive onde? Faz exercício? Qual que é os batimentos cardíacos? Como é que tá a pressão dele? É isso que eu preciso saber pra gerar meu modelo. Eu não preciso saber do dado privado, o dado sensível dele, tá? Só isso. Então, no geral, não precisamos nos preocupar, LGPD não nos impacta como desenvolvedores de modelos e algoritmos de inteligência, machine learning, né? No geral, o que que faz? Lembra que eu falei de sistemas cognitivos, né? Algumas capacidades, que é bacana pra caramba, então aqui reconhecendo mulher e homem, a idade, mais ou menos, baseado no padrão, então inteligência artificial tem essa capacidade, olhar pra um rosto, dizer se é homem ou mulher, aqui a gente tá falando de padrão, né gente? A gente não tá falando de orientação sexual, né? Então padrão, baseado, lembra que eu tenho que ensinar? Então pra ele aprender que isso aqui é uma mulher, pegou várias fotos de mulheres e ensinou pra máquina. Então na hora que ele olha uma foto, fala, ó, parece ser uma mulher, tá? E a idade também, então eu ensinei, coloquei várias fotos, falei, isso aqui é uma mulher com 23 anos, isso aqui é uma mulher com 54, isso aqui é uma mulher com 35, coloquei centenas, milhares de fotos. Aqui o sistema na hora que olha uma imagem e fala, opa, parece ser uma mulher com idade de mais ou menos 24 anos, tá? Então é isso, né? Então tem que tomar cuidado com inteligência artificial, com a questão que a gente fala de viés, né? O bias. O que que é o viés? Eu vou ensinar. Eu vou pegar as imagens, no caso da imagem, os outros são dados não estruturados, mas eu vou pegar uma imagem. Se eu não tomar cuidado com o viés, com a bias, eu vou ensinar só pra um determinado tipo de público. Então isso começou a ser, a ter muita gente contestando o sistema de imagem, que, por exemplo, não reconhecia negros, né? Então o pessoal usou bases de dados com pessoas brancas, né? Tá errado. Então precisa tomar cuidado. Lembra, eu tenho que trabalhar com dados, e isso acontece, por exemplo, numa análise preditiva, eu falei de análise preditiva na área de ciências, se eu pegar só pacientes de São Paulo, não adianta eu querer usar isso no Rio de Janeiro, usar em Nova York, porque eu tô com uma tendência de pessoas que vivem em São Paulo, que têm uma forma de viver em São Paulo. Então, isso a gente chama de bias, viés. Então, gente, os sistemas são corretos em inteligência artificial? Não, depende de quem ensinou. Depende das imagens que eu dei pra ele ensinar. Se eu pegar a imagem e ensinar pra ele colocar cavalo e falar que é pessoa, ele vai aprender e vai falar uma pessoa. Quando eu ver uma foto de cavalo, ele vai falar que é pessoa. Então, os sistemas, como eu falei, não já vem inteligência. Tem a capacidade de eu colocar dados e dizer pra ele classificar esses dados, colocar labels e ele aprender, tá, gente? Cuidado que projetos de inteligência artificial, 80% mais ou menos, é dado. Não é ferramenta, não é ficar programando Python, Jupyter Notebook e tal. É dado, eu preciso entender os dados, eu preciso pegar esses dados, trabalhar os dados, higienizar os dados, normatizar esses dados e aí depois eu vou ensinar pra máquina, tá? Legal? Gente, é profissões, né? A gente tá acabando aqui. Ah, Gama, vai perder, profissões vão sumir? Sim, a vida inteira, independente de tecnologia. Isso vai acontecer, gente, com vocês. Coisas que vocês vão fazer hoje, daqui a 10 anos, não existem mais. Não vai ter mais profissional fazendo, né? Então, isso é normal, né? Imagina o pessoal de charrete, todo o ecossistema, gente que cuidava do cavalo, alimentação, acessórios, cara, uma série de coisas que não existiam mais, não existiam mais a partir do carro. Então, o que a gente faz? Se adapta, nós somos inteligentes. Então, aquele cara que cuidava da roda, da carroça, da charrete, ele virou um funileiro. Ele foi aprender funilaria, ele foi aprender outras coisas. Então, e precisa tomar cuidado também o que é profissão e o que é atividade, tarefa, tá? Existe profissão, por exemplo, advogado. Dentro de um escritório de advocacia, existem várias atividades e tarefas. Ele precisa de vários profissionais. Algumas dessas, desses profissionais, desaparecem. Existe um datilógrafo. Meu primeiro diploma na minha vida é de datilógrafo. Não existe datilógrafo, gente. Pelo menos, nunca ouvi falar. E a gente ia procurar emprego lá na década de 90, o primeiro teste que se fazia é de datilografia. O cara dava uma folha grande e falava, faz um teste de datilografia para mim, por favor. Escreve esse texto. Isso não existe. Hoje, todo mundo ainda digita e a galera é super veloz. Existe campeonato, digitação. Eu não consigo digitar com as duas mãos. Mas ninguém faz mais curso de datilografia. Então, tem muitas atividades que desapareceram. Na área de CPD, que era centro de processamento de dados, que era a área de TI antigamente, no começo, existia digitadores. porque os sistemas eram totalmente diferentes de hoje. Você tinha o código do sistema, código da informação e a informação. O digitador não sabia que informação que ele estava colocando, tá, gente? Então, você imagina, o digitador está colocando dados da área de RH. Ele não sabia. Ele colocava código do sistema, era tudo número. Código do sistema, código da informação e a informação. Ele poderia estar dizendo código do sistema RH, sei lá, folha de pagamento, ele não sabe. Ele colocou o código. E aí, código da informação, 0,25. De repente, é salário. E aí, depois, vinha 5 mil reais. Ele não sabia. Então, existia digitador. A gente fazia, eu trabalhei no RH, no banco, a gente fazia umas planilhas no papel. Eu colocava o código do sistema, código do dado, era imposto de renda. Eu fazia folha de pagamento na mão, gente. Olha a experiência que eu tenho. Folha de pagamento totalmente na mão. E aí, eu preenchi esses formulários, mandava para os digitadores, mandava lá para o sistema. Eles digitavam tudo. Aí, vinha aquele relatório gigantesco para eu validar. Que aí, que vinha com nome e tudo. Aí, eu validava a conta folha de pagamento que eu tinha feito na mão. Deixa eu ver, salário, imposto de renda, tal. Está tudo certo. Vinha impressos os holerites da vida, né? O contra-cheque ali. E a gente mandava. Aliás, quando eu entrei no banco, se pegava o envelope ainda e colocava o dinheiro dentro. Muita gente não sabe disso, né? Mas a gente, quando pagava funcionário, pegava o dinheiro, contava o dinheiro, colocava dentro do envelope, com o demonstrativo, grampeava e entregava funcionário. Olha as loucuras, gente. Como a gente vai ficando velho. Mas eu gosto, acho muito bacana o período que eu vivi. Eu vivi toda essa transformação. Eu acho sensacional. Então, o emprego vai mudar e vai aparecer outras profissões. O pessoal diz o seguinte, que as crianças de quatro anos, hoje, mais ou menos, elas vão trabalhar em profissões que não existem ainda, tá, gente? Então, normal. Normal. Tem que ter medo. É só se adaptar. Vamos estudar. Aliás, assistam um filme chamado Hidden Figures, das moças, das mulheres. Eu sei o nome em inglês. Ele tem um nome... Alguém vai lembrar aí? Por favor, manda uma mensagem pra galera. É o filme sobre as mulheres que trabalhavam na NASA, na época da corrida espacial. Então, tinha umas mulheres que eram computadoras, eram calculistas da NASA, quando chegou os computadores pra substituí-las. No caso da IBM. Inclusive, a IBM participa desse filme. Mas é um filme legal, tá, gente? Não tô nem... O filme é bacana demais. Fala de racismo, da questão da mulher. As mulheres são negras, né? São negras computadoras. Então, tinha banheiro separado, na nada. Puta, eu tô contando o filme. Não esquece. Não vou contar. O filme é legal. Então, fala sobre racismo. Mulher, né? Negra. É a questão de mudança, adaptação de profissão quando chegou ao computador. Assiste, gente. É Hidden Figures. É as mulheres... Puta, eu não vou lembrar o nome em português. Legal, mas é um filme bacana. E fala isso aqui, ó. Ela sabe, né? Da adaptação, profissão. É muito bacana. Deve assistir. Acredito que metade já assistiu. Gente, vamos lá. Pra gente finalizar aqui. Porque com essa quantidade enorme de dados, impossível se manter atualizado. Então, a gente tá falando muito agora de vale a pena o acúmulo de conhecimento. As profissões não têm que mudar. Por exemplo, o professor, será que o professor, ele é professor porque ele conhece tudo? O que eu perguntar pro professor, ele sabe? Não creio. Eu acho que o professor, tem que existir o professor, mas o professor tem que ser o facilitador. Ele tem que ser aquele que provoca, aquilo que te ensina a pensar. Esse é o meu ponto de vista. De muita gente também. Talvez um professor, outro, não vai concordar. Mas dizer assim, ah, o professor é o nosso mestre, sabe tudo. Se eu perguntar, ele sabe. Não, eu não acredito nisso. Não é a função dele. Eu acho que o professor tem que ser o grande facilitador, o provocativo, o que te ensina a pensar. Ele tem que estar ali. Legal? Então, o que a gente fala de acumulativo, e por que eu tenho essas fotos aqui? Porque com essa quantidade de dados, gente, dizem, existe pesquisa, que diz que um médico, ele precisa de 29 horas diárias de leitura pra se manter atualizado. 29 horas diárias. Não existe. Por quê? Muito material científico, muita pesquisa nova, muita nova droga, protocolos de atendimento pra determinados pacientes. Não dá. Ele é um cara que tem um conhecimento pra fazer essa leitura desses documentos. Ele tem essa capacitação, essa habilidade, né? Mais capacitação do que habilidade. Mas ele tem esse conhecimento pra fazer isso. Esse tipo de conhecimento, eu transfiro de uma máquina. Tudo... Pra que serve inteligência artificial, Gama? A frase é a seguinte, pra se substituir tarefas intelectuais repetitivas. Essa é a frase. Pra que serve? Substituir tarefas intelectuais repetitivas. Tudo que um especialista consegue resolver olhando pra algo e resolver em 3 a 5 segundos, a inteligência artificial faz. Então, se um juiz olhar pra um documento, uma petição, bateu o olho, leu o parágrafo, já entendeu a respeito do que é o processo, isso eu consigo colocar numa máquina. Beleza? Um especialista olhou pra uma imagem, falou, cara, parece que tem uma praga aqui na área de agricultura. Eu tô vendo uma foto, uma imagem, de uma plantação, e tudo indica por essas manchas que é o tipo de praga tal. Se ele fez isso em 5 segundos, eu consigo passar isso pra uma máquina. É assim. Se um especialista olha, ele tem que ficar analisando aquilo, chamar outras pessoas pra analisar junto, ele não consegue perceber, normalmente não vai ser uma tarefa. Algumas vezes é. Às vezes é porque ele tem uma deficiência visual. Não deficiência visual, mas ele não tem a mesma capacidade de um computador, tá? Mas é isso. Aqui, lá na parte de cima, diz que o advogado precisa de 27 horas diárias de leitura. Então, gente, esse trabalho intelectual chato, repetitivo, a máquina faz. Deixa o médico ser médico. Deixa o advogado ser advogado, o juiz ser juiz. Legal? O professor ser professor, ele não precisa saber tudo. Ele tem que ter uma visão geral, ele tem que ser o facilitador. Legal? Então, vai existir essas profissões? Vão, mas vão ter que ser adaptadas. E aqui, da onde que... Deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui, já, agora eu tô preocupado. Eu vou tentar correr aqui, porque eu sei que, eu acho que eu tô extrapolando, a gente tem até as 11 no máximo, mas tem perguntas, tá? Então, vamos correr. Gente, falando de inteligência artificial, e aí falando um pouco da IBM, do Watson, então, hoje, a maioria das empresas estão trabalhando com inteligência artificial, a IBM lançou esse produto, chamado Watson, em 2011, num programa chamado Jopard, tá? Com... Qual que é a ideia? A IBM tava trabalhando com inteligência artificial, falou, pô, tem um programa de perguntas e respostas, eu vou levar o Watson, o Watson vai escutar as perguntas, vai processar, e vai responder. Legal? E aí tem os dois maiores competidores desse programa, são ganhadores, aliás, o Ken, ele é um cara milionário, ele só faz isso, ele fica em programas de perguntas e respostas e ganha dinheiro. O Ken aqui é um dos maiores vencedores aqui, e o Brad também, né? E aí o Watson foi até lá, a IBM, quando fez o desafio no programa, o programa disse, olha, eu quero um computador desconectado, né? Porque senão teria vários engenheiros, os pesquisadores por trás respondendo, não vale. Eu quero um computador desconectado, e ele precisa apertar o botão. Aí vocês podem participar. Então, como é que o Watson foi pro programa? Ele tem que aprender algo. Pô, esse programa do que que é? Perguntas e respostas de conhecimentos gerais. Então, o que que a IBM fez? Baixou 500 milhões de páginas do Wikipedia. 500 milhões de páginas do Wikipedia. E o Watson leu isso em menos de três dias. Quem aqui consegue ler 500 milhões de páginas do Wikipedia? Em quanto tempo? 200 anos? 100 anos? E vai esquecer o que leu no começo? Provavelmente. Não vai conseguir lembrar de tudo? Vai lembrar de 5%? Então, o Watson, aquilo que a gente falou da diferença, ele sabe ler, ele leu as 500 milhões de páginas, indexou todas as informações, porque não é só ler, tem que ler, entender e indexar. Indexou em três dias, mais ou menos, e foi pro programa, tá? E aí os sistemas de inteligência artificial, são probabilísticos, eles não são determinísticos. Eu faço uma pergunta para um sistema de inteligência artificial, ele fala o que pode ser, qual o nível de confiança dele para aquela resposta. Então, é probabilístico, ele vai na probabilidade, tá? Nosso cérebro funciona assim. A gente funciona desse jeito, tá? Então, vamos ver, não sei se vocês vão escutar o áudio, alguém me avisa se estão escutando o áudio aqui. Eu vou colocar o vídeo muito rápido, tá? É só vocês verem, o programa foi ao ar, e óbvio que o Watson ganhou um milhão de dólares, que valia um milhão de dólares aqui. Bom dia. Tá em inglês, mas não tem dói. Tocando de Mapwork pro de Sérgio. Eu vou te apresentar a uma pequena round de Jeopardy. Vai ser hostilado por um membro da nossa crew de Jeopardy. Clue Crew. Se vocês estão escutando. o Jimmy McGuire. Senhora. Bom dia, pessoal. Obrigado por estar aqui. O que você diz que nós tocamos Jeopardy? Vamos entrar na round de Jeopardy. These categories. A man, a plane, a canal, Erie, Chicks Dig Me, Children's Book Titles, My Michelle, MC5, and finally, Vocabulary. Ken, you're in the first position. Please make a selection. I've never said this on TV. Chicks Dig Me for 200. Please do that. Kathleen Kenyon's excavation of this city, mentioned in Joshua, showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. This mystery author and her archaeologist, Hubby, dug in hopes of finding the lost Syrian city of Erkesh. Watson. Who is Agatha Christie? Correct. Same category, 600. At the Olduvai Gorge in 1959, she and Hubby Lewis found a 1.75 million year old Australopithecus boisey-eyed skull. Watson. Who is Mary Leakey? You're right. 800, same category. Harriet Boyd Haas was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson. What is Creep? Yes. Let's finish Chicks Dig Me. At Mount Carmel in Israel, Dorothy Garag was the first to find this prehistoric human skeleton outside of Europe. Ken, what is the name of it? You're right. Let's go to Children's World Cup. Pessoal, só para entender um pouco a dinâmica, eu não sei se vocês devem ter escutado o vídeo, espero que sim. Aliás, estou vendo aqui no YouTube aqui na outra tela, eu vi que o pessoal está falando do Deep Blue e tal. O Deep Blue aí, mais ou menos em 97, que foi uma primeira experiência da IBM, o pessoal fala muito que é o pai do Watson, o Deep Blue. O Deep Blue é muito mais baseado em força bruta do que o algoritmo de machine learning, tá, gente? Mas é a inteligência artificial. Aquilo que eu falei, é discutível, né? Você chamar um elevador lá no térreo e dizer, eu quero ir para o 15º, ele trazer para você o melhor elevador, já dizer, vai para o elevador C, B, A. Isso é inteligência artificial, dá para discutir aqui. Mas o Deep Blue, sim, é um caso da IBM, é um primeiro caso considerado um caso famoso aí a respeito de utilização de inteligência artificial, tá? Bom, aqui vocês perceberam, entende, raciocina, aprende, interage, aprendeu com 500 milhões de páginas, interagiu, escutou ali, vocês perceberam que esse programa é diferente, ele não te faz uma pergunta aberta, ele te dá uma afirmativa e você aperta o botão e você faz a pergunta, né? Então é diferente, legal? Gente, para a gente ir fechando aqui, depois do Watson, ano passado, a IBM lançou um negócio, lançou um negócio chamado Project Debater, é um avanço do Watson, tá? Não sei quantas pessoas conhecem o Project Debater. Como o próprio nome diz, é um sistema que tem a capacidade de debater. Então você fala assim, o Watson, eu quero que você debata sobre o uso de anabolizante nas academias, eu quero que você seja a favor e a tal pessoa vai ser contra. Então pensa aí como é que você vai defender essa teoria de que você é a favor para debater. Então existe, gente, eu não sabia, existe pessoas que são especialistas em debater assuntos, tá? Pessoas viajam o mundo. Então aqui, vocês vão ver o Watson, nesse Project Debater, que foi lançado no Fink em São Francisco ano passado, vão discutir sobre o subsídio na pré-escola. E aí é 15 minutos antes da discussão, então o Watson não sabia, nem esse cara, que é um cara especialista em debate, olha que loucura. Então foi dito assim, o Watson, você vai ser a favor e fulano, que eu não lembro o nome dele, você vai ser contra. Gente, isso acontece na política. Eu quero ser a favor de um candidato e você contra. O que eu faço? Eu procuro tudo que fortaleça o que eu quero falar a respeito, defender, a teoria que eu tenho a respeito do candidato, para defendê-lo. Eu vou procurar na internet, coisas bacanas que ele fez, não sei o que e tal, e o seu candidato eu vou procurar coisas de processado, julgado, coisas que ele falou errado, eu vou tentar de alguma forma defender de que meu candidato é melhor. A gente faz isso o tempo inteiro. Debater é isso. Quando a gente dá um assunto, gama, você vai defender tal coisa e o fulano vai ser contra. Eu vou pesquisar, vou pensar aqui coisas que podem ser contra. É exatamente isso, é a capacidade do sistema através dos dados conseguir extrair aquilo que auxilie na teoria, na defesa dessa teoria. Então, foi dito 15 minutos, olha, defenda Watson, subsídio na pré-escola e você, debatedor, seja contra. Gente, isso aqui vocês acham na internet, IBM, Projeto Debater. Tem uma hora esse debate. Aqui um minutinho, só para vocês verem a brincadeira, como é que é. Ela vai discutir para a resolução que deveria subsidiar pre-escola. Ladies e gentlemen, aqui vamos, Projeto Debater. Greetings, Harish. I have heard you hold the world record in debate competition wins against humans, but I suspect you've never debated a machine. Welcome to the future. I don't argue that we should subsidiar pre-escola. We are going to talk about financial issues, but not only about them. In the current status quo, we accept that the question of subsidies goes beyond money and touches on social, political, and moral issues. When we subsidize pre-schools and the like, we are making good use of government money because they carry benefits for society as a whole. It is our duty to support them. Subsidies are an important policy instrument. Well, thank you very much, everybody. It's a pleasure to be here for this historic event. And it certainly was a pleasure to listen to Project Debater. There was a lot of information in that speech and lots of facts and lots of figures. of course. Pessoal, I'll pull up here. Percebam the following, here, obviously, Watson, he has facts. Imagine I'm discussing with someone who has much knowledge, who has much knowledge of the facts, the history. Whatever anyone of case, a case, but no dia tal, as 4 horas da tarde, foi lançada uma lei que realmente era contra isso. E o seu candidato falou por seis vezes que era, cara, é muito difícil discutir com alguém que tem todos os fatos. Então, a máquina tem. Esse cara levou uma surra do Watson. Porque ele falava de fatos e o Watson tem os dados. Não é que o Watson acha, ele escutou. Ele está com os dados. Então, o que você imagina? Eu falo, pô, Gama, um sistema para debater. Cara, você imagina isso em sala de aula, onde ele tem um conhecimento e o professor é facilitador. E a gente vai discutir sobre a Revolução Francesa. E aí tem alguns pontos que são discutíveis, que de repente a gente vai colocar essa máquina para entrar na conversa na sala de aula. Pensa numa máquina dessa, num borde executivo de uma empresa. Ou seja, não vou colocar como diretor, mas eu coloco ele sentadinho ali, aonde eu tenho que discutir a estratégia da empresa a respeito de um produto, lançamento de um produto, venda de um produto, mudança de região, mudança de estratégia. De repente eu questiono ela, porque ela tem todos os dados. Ela é fria. Ela não tem emoção. Aliás, gente, aqui só para terminar, alguma coisa polêmica também, que outro dia eu vi numa palestra, e aí eu falei, caramba, cara, nunca pensei nisso. Mas a gente sempre fala, a gente não somos seres racionais. Mentira, nós somos emocionais. A gente racional é a máquina. A máquina, ela calcula e pensa. Alguém aqui compra carro racional, gente? Coloca numa planilha. Este carro é melhor porque ele é econômico, porque o IPVA é barato, seguro é mais barato, não sei o quê, não sei o quê. Quantas pessoas fazem isso? A gente pode até pensar, mas você vai na loja e compra o carro que você gostou. Nós somos emocionais. Então a máquina é racional. Você imagina isso num borde, como eu falei, na sala de aula, auxiliando o professor como base de conhecimento. Ou seja, o professor não tem que ter conhecimento, mas ele vai provocar essa discussão e de repente alguma questão ou outra ele vai dizer, olha, e você, o que você acha baseado nisso? Ele vai dizer, olha, olhando a história, ele vai te contar baseado em fatos, em tudo aquilo que ele viu. Eu acho assim, o uso é inacreditável. Museu, né? Dá para pensar em mil coisas. E aí, gente, aqui são exemplos de onde foi usado a inteligência artificial, usando o Watson, o Banco do Brasil, o Bradesco, aqui o Bradesco, a Bia, todo mundo já ouviu falar da Bia, é feito com o Watson. Eu acho que aqui a gente finaliza. A gente tem 10 minutos para perguntas. Eu não sei, professor, se você quiser falar de perguntas, eu tenho dois vídeos aqui. Deixa aqui. Um é do Google, né? Que o Google mostrou no I.O. 2018 a máquina com inteligência artificial ligando para marcar um cabeleireiro e depois ligando para o restaurante para reservar a mesa. Acho que muita gente já viu. Se vocês quiserem, um minuto cada vídeo. A professora me controla aí, por favor. Professora, se puder. Que mais? Aqui, gente, até respondendo uma questão. Eu tenho um canal no YouTube que eu ensino como usar essas ferramentas de inteligência artificial e tudo mais. Então, fiquem à vontade. Aqui um pouco da plataforma IBM Cloud. Não pagam, é só fazer registro. É cloud.im.com. Então, só para saber, né? Bem, o programa mostrou um negócio que a gente nunca vai usar. Não, vocês podem usar. Tá? Cloud.im.com é de graça. Você vai usar uma camada free para sempre, para o resto da vida. É uma camada. Você pode consumir aquela camada. Se crescer muito, você vai ter que pagar. Mas a camada, a quantidade de utilização do serviço é free, tá? Que mais aqui? Deixa eu ver. Esses dois vídeos? Não sei. Não sei se a professora... Sérgio. Vou fazer o seguinte, depois a gente disponibiliza o link dos vídeos para os alunos, porque assim, eu estou recebendo perguntas dos alunos aqui pelo canal, estou recebendo no WhatsApp, estou recebendo no Teams, então assim, eles estão bombardeando aqui de perguntas e a gente não tem tanto tempo assim, tá? Então, eu queria agradecer, dizer que temos vários professores aqui assistindo, acompanhando sua apresentação, que foi ótima, foi assim, muito esclarecedora, até algumas dúvidas que eu mesma tinha, você acabou falando, colocando na sua apresentação, assim, brilhantemente, muito obrigada, parabéns. Agradecer aí a Elaine, Marcela, Adriane, Edilene, Rodrigo, tudo professor te acompanhando, vários, vários, vários alunos, a gente está transmitindo aqui em vários canais, tá? Vários alunos me perguntaram quanto que custa o IBM Z15, inclusive o Giovanni, né, Giovanni, que disse que acordou 40 minutos antes, pôs o celular para despertar, para não perder a apresentação. Pô, que legal, obrigado, Giovanni, professora, muito obrigado. Bom, o Z15, depende da configuração, mas ele pode chegar a 300 mil dólares, 500 mil dólares, é caro, né, gente, não é para qualquer um, né, as grandes empresas compram, óbvio, né, isso aí quando a gente fala de 300 mil dólares, a gente está falando, para a gente é muito, né, imagina, aliás, gente, isso aí você pode criar máquinas virtuais dentro de uma máquina dessa e instalar o Windows, imagina você tendo o seu quarto, né, para quem está interessado, se puder, tiver esse dinheiro, né, colocar no quarto e fazer uma máquina virtual com o Windows, por exemplo, rodando jogos, né, mas é caro, gente, é caro, essa é a opção mais cara da IBM, né, mas também é um poder computacional absurdo, né, não dá para pensar em um banco no mundo que não utilize um mainframe, né, os grandes bancos, pelo menos, né, os menores talvez não, mas os grandes bancos, todos eles, né, usam, então a IBM domina esse mercado de mainframe, não tem jeito, a IBM domina, mas é caro, gente, essa é a opção mais cara hoje, né. Tá, depois vieram outras perguntas aqui, perguntando a sua trajetória profissional, perguntando sobre questões de IA com a pandemia, trabalho com a pandemia, mas tudo isso ou são opiniões, ou são coisas que os alunos certamente vão pesquisar aí, vão conseguir descobrir sua trajetória, e aí eu recebi também, então, selecionei uma última pergunta aqui, desculpa, gente, não vou conseguir fazer a pergunta de todo mundo, tá, mas as outras, eu acredito que vocês consigam encontrar aí depois na internet, ou tentar aí um contato com o Sérgio. Mas bastante alunos também perguntaram, Sérgio, sobre duas coisas que eu acho importante você pontuar aqui, para a gente finalizar rapidamente. Sobre o processo de estágio na IBM, e sobre a maratona, né, que está rolando aí, a primeira fase acabou de acontecer, e então eles também perguntaram sobre a maratona, a edição, que acabou de acontecer agora, então se você quiser falar um pouquinho para a gente. Pessoal, a maratona, na verdade a gente acabou os oito desafios, a gente vai para o nono, para aqueles 100 melhores, né, da América Latina. Então a gente acabou de, para quem não conhece, a maratona é um desafio para, de, é uma competição, né, mais ou menos, para desenvolvedores, mas não é só para desenvolvedor, por quê? A gente fez de uma forma que a gente ensina como utilizar as ferramentas, como desenvolver. Então, por exemplo, a gente, ano passado, tinha uma moça que era da área de publicidade, entrou na maratona, foi uma das 100 melhores, foi para a Bahia, no resort, né, e aí conseguiu emprego bacana também, no banco digital. Então tem casos assim, então a gente terminou a maratona agora, acho que fazem duas semanas, a oitava, a gente agora tem os 50, os top 50, que estão indo para um desafio final que vai ser em 5 de dezembro, acredito, tá? E aí esse desafio final, quem ganhar, vai para a Tel Aviv. Essas pessoas que já ganharam até a oitava aqui, estão indo para o México o ano que vem, então a galera vai com a gente para o México, com o resort, o México, imagina, chato, né? E, gente, estágio, por um acaso, eu, a minha área, está contratando as oito estagiários aqui no Brasil, tá? Para isso, a pessoa precisa estar no sexto, sétimo semestre, não sei que tipo de curso, se é um curso curto, longo, mas tem que ter iniciado, tem que estar pelo menos na metade do curso, né, na, por exemplo, na FATEC, no caso, aqui, e querer trabalhar, fazer isso que eu faço, né? Fazer um trabalho de developer advocate e trabalhar diretamente comigo, então, por um acaso, eu estou contratando oito estagiários. Tá, e onde eles entram para se candidatar, os alunos aí, digamos, do último ano, né, da metade para frente da faculdade. Exato, gente, vocês podem procurar essa vaga no Google, tá? Você procura IBM carreiras, vocês vão cair num site, e aí procura estagiário para developer advocate, ou estagiário, e entra. Lá vai ter outras vagas também para outros departamentos, que eles podem acabar se interessando. Ótimo, então, excelente sua dica, Sérgio, mais uma vez assim, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente, como eu disse no início, a gente sabe que está todo mundo mega tarefado, acho que você recebe dezenas de convites aí, obrigado por ter aceitado, dentre tantos, o nosso. E agora, eu devolvo a palavra, então, para a professora Elaine. Um beijo, Elaine. Um beijo, Elaine. Bom, primeiramente, agradeço, Sérgio, né, pela participação na sua palestra. Sua palestra foi extremamente relevante, muito esclarecedora. Eu agradeço pelo tempo, né, que você ofereceu aqui com a nossa instituição. Espero que você possa estar presente em outros eventos aqui na sua PEC, e quem sabe aí, né, de uma forma presencial. Obrigada, Carol, pela mediação na nossa atividade. E, pessoal, a nossa próxima atividade, começo agora, o pessoal vai colocar aí no chat link para vocês tentarem para a nossa próxima atividade, que é a palestra da FOP+. Obrigada, Sérgio, obrigada, Carol. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado, muito obrigado. Foi de bom.